São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Vai lá viacho do navio, vai lá com o Padeu E o Rio Padeu vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peito, vou comprar dentro do rio Estava contra as águas desse desafio Eu ia direitinho pro riacho do navio